Já se vai Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro e caracol O gosto do teu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Oh, coração que chora Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está no meu lençol Tudo ainda está do mesmo jeito No meu lençol No meu lençol O meu lençol O meu lençol No meu lençol Legenda Adriana Zanotto